E a reforma tributária foi aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado após o acolhimento de novos pedidos de exceções do texto. Quem vai conversar ao vivo sobre esse assunto é o Igor Damasceno, que já está aqui, direto da Capital Federal. Igor, bom dia para você. Olha, o Igor também está na paleta, né, está no combinando com esse tom de azul claro. Só o Luiz, que não está no grupo, que a gente combinou o look de hoje. Agora, Igor, falando sério, vamos falar sobre a proposta, a expectativa, né, que essa proposta siga agora para o plenário e como que essa proposta deve chegar até o plenário com essas modificações. Bom dia para você. Bom dia, Adriane, bom dia a todos que nos acompanham. Adriane, a gente tem sintonia, não é a primeira vez que a gente aparece aqui, não, a gente tem muita sintonia. Vamos lá, vamos lá, a reforma tributária vai agora para o plenário do Senado Federal por se tratar de uma proposta de emenda constitucional. Então, precisa ser aprovada em dois turnos. O primeiro turno vai acontecer hoje, são necessários pelo menos 48 votos favoráveis para a admissibilidade do texto. Sendo aprovada em primeiro turno, segue para a votação em segundo turno. Aí nós já temos o primeiro em trave. Os senadores ainda não discutiram se os dois turnos vão ser votados hoje ou se o segundo turno da PEC vai ser votado amanhã. vai ser votado amanhã. O fato é que como o texto já houve algumas modificações, já foram feitas algumas modificações pelo relator, senador Eduardo Braga. Então, independentemente se os dois turnos vão ser hoje ou amanhã, a votação vai voltar para o crivo dos deputados. Eles aprovaram uma versão, os senadores modificaram e então o texto volta para análise lá na Câmara dos Deputados. Como você bem explicou, Adriane, ontem foi a aprovação na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. É a comissão mais importante porque é ela que define se o tema vai ser levado em plenário ou não. A aprovação foi expressiva, 20 votos favoráveis, apenas 6 contrários. E a Zona Franca de Manaus, como é que ela fica? Foi decidido realmente que a nova reforma tributária vai criar uma CID, uma espécie de contribuição para, em caso de perda de arrecadação dos cofres do Estado, o governador tem de onde tirar dinheiro para suprir essa falta. Foi isso que foi determinado pelo relator Eduardo Braga. Nós também já sabemos que 5 impostos vão sair de circulação, IPI, ICMS e também o COFINS, a PIS e o ISS. Todos esses deixam de existir para dar espaço ao imposto de valor agregado, IVA, ele vai ser dividido em duas partes, IBS para Estados e Municípios, CBS para a Federação. E fica também criado o imposto seletivo, é um imposto à parte para produtos nocivos à natureza e também à saúde humana. Nós também preparamos uma cartela com as principais definições do texto que foi aprovado na CCJ. Acompanha aí comigo, olha só. O Fundo Nacional de Desenvolvimento, Fundo de Desenvolvimento Regional, esse fundo serve para, em caso de perdas arrecadatórias, os Estados têm de onde tirar dinheiro. Inclusive o Amazonas. O Amazonas vai ter dois fundos, a CID e também o Fundo do Desenvolvimento Regional. Na Câmara, o valor estipulado era 40 bilhões. No Senado, foi aumentado para 60 bilhões. Nós também temos a isenção de impostos de automóveis quando a compra é feita por pessoas com deficiência ou autistas. Temos também o cashback. O que é isso? É um mecanismo que o governo vai utilizar para devolver o imposto em espécie, ou seja, em dinheiro, para a população mais pobre, para as camadas mais pobres da sociedade. E também isenção de impostos na compra de dispositivos médicos quando essa compra for é feita pela administração pública, ou seja, Estado, cidades ou a própria União, ou feitas por entidades sem fins lucrativos, as entidades filantrópicas. Essas são as principais determinações que foram feitas, foram aprovadas ontem na CCJ. Eduardo Braga disse que não haverá aumento de impostos porque ele criou uma trava. O que é isso? É um teto da alíquota. Não pode passar de 27,5%. Então, com isso, segundo ele, não haverá o encarecimento com o passar do tempo de produtos e serviços. Vamos ouvir o que ele disse. Essa é uma das inovações que o relatório do Senado traz para a emenda constitucional. Nós estamos fazendo uma trava que estabelece que não poderá haver aumento de carga tributária na reforma que nós estamos aprovando. O resultado de hoje nos dá bastante confiança de que no plenário nós teremos número suficiente para aprovar a emenda constitucional. É a primeira reforma em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. Bom, quem também ficou bastante feliz com o texto da reforma tributária foi o governador Wilson Nima. O governador do Amazonas cumpriu uma série de agendas aqui em Brasília ontem à tarde e depois ele falou com a imprensa de que esse texto da reforma garante sim a competitividade da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o governador. Esse é um texto que ele estabelece as diretrizes da reforma tributária, mas aí a gente ainda precisa superar algumas outras questões. E isso daí deve ser superado através de leis complementares, de decretos governamentais da presidência da república, de entendimento com o Ministério de Indústria e Comércio. Mas o passo mais importante ele foi dado com as diretrizes que foram estabelecidas no texto que está posto no Senado no que diz respeito à questão da reforma. Bom, felicidade de um outro lado, descontentamento do outro, entre os seis senadores que votaram de forma desfavorável, está Flávio Bolsonaro. Ele criticou a Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir. Traduzindo, Manaus tem que ser o novo vale do silício e o resto do Brasil uma argentina, já que as indústrias de todo o país vão para a Zona Franca de Manaus por causa do custo baixo de produção ou serão incentivados a adquirir matérias-primas no Amazonas. Isso pode causar desemprego no Brasil inteiro, exceto no Amazonas. Em resumo, o parágrafo primeiro cria um novo imposto a todos os estados brasileiros, da CID, e o parágrafo sétimo diz que as novas concessões de benefícios fiscais só podem ser dadas na Zona Franca de Manaus. Bom, na prática, Flávio Bolsonaro disse que o Amazonas é colocado em destaque em relação aos demais entes federativos do país, porque essa CID vai ser custeada pelos outros estados para suprir a caso de perda de arrecadação lá nos cofres públicos do estado do Amazonas. A fala dele foi bastante criticada, inclusive nas redes sociais, mas o fato é que o texto foi aprovado e agora segue para o plenário do Senado Federal. A expectativa do governo é que a PEC seja promulgada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, até dezembro deste ano, para então dar início à fase de transição da troca do modelo tributário brasileiro. Um levantamento apontou que os cortes no orçamento praticados pelo governo federal já atingiram diversas áreas sociais, impactando, inclusive, a assistência hospitalar. Diego, traz os detalhes desses cortes feitos pelo governo e de que forma eles estão afetando essa questão hospitalar, mas não só hospitalar, né? educacional, entre outras áreas também atingidas. E isso, a gente chama atenção, inclusive, porque era um discurso de campanha de Lula de não fazer cortes nessas áreas. Pois é, mais uma vez o presidente Lula acaba descumprindo uma promessa de campanha, mas na verdade não foi um corte, foi um bloqueio. O corte é quando a gente tira aquele dinheiro e não tem mais como voltar, cortou, não volta. E o bloqueio é quando o governo segura o dinheiro para liberá-lo mais tarde. O que o governo federal fez foi bloquear algo em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. independentemente se for um corte ou um bloqueio, Lula descumpriu a promessa que ele fez ali durante a campanha eleitoral e atinge várias áreas de interesse social. Infraestrutura, saúde, educação, assistência, todas essas áreas foram afetadas pelo bloqueio feito pelo governo federal. Então, sim, prejudica de qualquer forma, independentemente se for um bloqueio ou um corte. Na prática, o governo federal afirma que precisa cumprir o teto de gastos, avaliado em 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Como houve despesas, aumento de despesas para cumprir outras promessas de campanha, então o governo federal iria cometer crime de responsabilidade fiscal se não bloqueasse nenhum outro tipo de despesas. Então, ele gastou com as despesas primárias, que são aquelas despesas obrigatórias, e segurou as despesas discricionárias, as despesas não obrigatórias. O fato é que esse bloqueio afetou, bora colocar aí a lista de áreas que foram afetadas e o valor que foi bloqueado. Olha só, assistência hospitalar foi a mais afetada, o bloqueio foi de 296 milhões de reais. Tem também o auxílio gás, que é tão defendido pelo governo federal, acabou sendo atingido também algo em torno de 262 milhões de reais bloqueados do auxílio gás. Fundo do Desenvolvimento Social, isso é do Ministério do Desenvolvimento Social, uma das premissas do governo federal também foi atingida, algo em torno de 236 milhões de reais. Livros didáticos, aquisição e distribuição também foi prejudicada nesse serviço, 179 milhões de reais bloqueados. Quando a gente fala de distribuição, a gente já pensa nas comunidades ribeirinhas e no Nordeste, na região Nordeste, sempre são as mais afetadas nesse sentido. E olha só que curioso, sobrou até para a pavimentação da BR-319. Aquele trecho ali na divisa entre Amazonas e Rondônia, 38 milhões de reais, um pouco mais que isso, foram bloqueados pelo governo federal. A gente sabe que há uma nova regra fiscal, mas ainda não vale para este ano. O governo precisa cumprir o teto de gastos e na prática diz que os bloqueios vão ser mais segurados, ou seja, vão deixar de existir lá a partir do ano que vem, já que eles já entram com o teto, o teto de gastos no ano que vem é 70% da aquisição, da receita, ou seja, eu vou ganhar, vamos supor que para cada 100 reais que o governo ganhe, ele só pode gastar 70 e deixar uma reserva de 30 bilhões, de 30 reais, vamos supor. Essa reserva de 30 reais, ela vai ser utilizada para quando o governo tiver que tirar dinheiro para investir e não fazer outros bloqueios, então ele vai ter ali um fundo reservado justamente para evitar os bloqueios como esse. O fato é que esse dinheiro deve voltar à circulação, deve voltar a ser investido somente no ano, no mês que vem, Adriane. E quando a gente fala em bloqueio, acaba sendo corte porque é um corte provisório. E se a gente corta ou bloqueia temporariamente, porque não há garantia de que esse corte não vai ser feito novamente, que esse bloqueio não vai se estender, você impossibilita que programas sejam executados. Por exemplo, no mês que vem, não há previsão para valigais. Então, se no próximo mês se estender, não vai ter até o fim do ano. E assim sucessivamente. É uma medida que não é algo exclusivo do governo federal atual, porém, afeta pastas e projetos criados por ele próprio, por conta desse ajuste fiscal para atingir esse teto. E para isso, começa a bloquear daqui e bloquear dali. A própria questão daqui, que nos afeta diretamente da rodovia, já está empacado, já está ali, um tempão parado. Aí anuncia, uma festa, anunciou, liberação de verba e bloqueia. Já não vai ser agora. E aí tem um processo solicitatório, tem processo para poder definir empresa, e isso aí demora uns três meses. Aí, para fazer isso, precisa ter previsão orçamentária. Se não tem previsão orçamentária, para tudo. Então, acaba que durante um determinado tempo, que a gente não sabe de quanto tempo especificamente pode ser, porque há previsão legal para se estender esse bloqueio, as coisas ficam paradas. É como se você estivesse ali contando com o seu salário nesse mês. Olha, você vai receber, mas calma aí, pode ser que não seja agora no fim do mês. Pode ser só depois, como a gente viu acontecendo com bolsas de pesquisa, de pesquisadores. Então, isso significava, na prática, que eles não iam receber. E a gente estava falando do salário deles. Então, a mesma coisa se dá nesse momento, e é um recurso que o governo tem para tentar ali não ultrapassar ainda mais os gastos. Exatamente. O que a gente vê é que Lula prometeu demais, né? A verdade é essa. Lula prometeu demais. Prometeu voltar com o Bolsa Família, com alguns outros programas de assistência social. E essa promessa, para ser cumprida, é preciso colocar a mão no bolso. O governo abriu demais os cofres públicos, gastou tudo o que tinha. E agora, para não ultrapassar o limite de gastos e não cometer um crime de responsabilidade, teve que bloquear investimentos de outras áreas que também são prioritárias. Então, acredito que a equipe econômica do governo precisa ter um olhar especial quando ele promete demais sem poder cumprir. É complicado. E até o próximo vídeo.